344 estudantes sequestrados pelo grupo terrorista Boko Haram no dia 11, na sequência do ataque a uma escola no noroeste da Nigéria, foram libertados esta quinta-feira. A informação foi avançada pelas autoridades do estado de Katsina, onde está localizada a Escola Secundária de Ciências do Governo, estabelecimento masculino da cidade de Kankara visado pelo ataque. O governador do Katsina, Amino Massari, afirmou que todos os alunos serão vistos por médicos antes de serem entregues às respectivas famílias. A libertação acontece poucas horas depois do Boko Haram ter publicado um vídeo que supostamente mostrava vários dos 344 estudantes sequestrados. O presidente nigeriano Mohamedou Buari afirmou que a libertação representou um enorme alívio para o país.